Pega a visão, resolvi gravar o final do meu treinamento hoje para falar de uma lição. A minha meta era 9 quilômetros e eu consegui 9 quilômetros com 940 metros. Você sabe por que eu consigo? Porque eu identifiquei os três tipos de pessoas que existem na Terra. Os fortes, os fracos e os covardes. Os fortes são aquelas pessoas que amanhecem todos os dias com uma meta e com um objetivo traçado e lutam muito durante todo o dia para chegar ao final desse dia com a meta e o objetivo alcançado. Os fracos também até amanhecem com a meta e o objetivo traçado. Mas no meio do dia abandona a meta, abandona o objetivo por algum momento e aí fraquejou, não consegue mais retomar. E os fracos amanhecem todos os dias sem sequer ter uma meta, sem sequer ter um objetivo. Esses estão apenas perambulando dia a dia e o tempo está passando e eles estão perdendo a maior das moedas que é o tempo. E aí é você que escolhe onde você quer estar, meu parceiro. Entre os fortes, entre os fracos ou entre os covardes. Eu escolhi estar entre os fortes. Não é fácil, tá? Nós pagamos um preço muito alto para ter entre os fortes. Não é que nós não sentimos dor, é que nós vamos com dor mesmo. Não é que nós não temos medo, é que nós vamos com medo mesmo. Não é que nós somos super dotados de inteligência. É que dia a dia nós buscamos o conhecimento. E não é que nós somos mais fortes. Nós apenas não negociamos com a disciplina. Nós temos uma meta, temos um objetivo e nós temos a missão de chegar ao final do dia com a meta e o objetivo traçado. Agora é com você, meu parceiro. Talvez essa não seja a mensagem que você queria ouvir no final do dia. Talvez não fossem essas palavras que você queria ouvir no final do dia. Mas certamente essas palavras que você precisa ouvir hoje. Para você acordar para a vida e estabelecer onde você quer estar. No grupo dos covardes, no grupo dos fracos ou no grupo dos fortes. Eu escolhi o grupo dos fortes. Eu espero que esse seja o seu grupo. Pessoas que estão caminhando se encontram. Mas apenas as águias voam junto. Eu espero que você seja um águia. E assim um dia nós vamos nos encontrar. Porque pessoas que estão caminhando se encontram. Deus abençoe você, sua meta, seu objetivo. E vá para cima. Que só mais você não é separado. Um abraço, sucesso e fui!